E aí galera do FZ, temos mais uma notícia do mundo do futebol. Vamos às novidades do mercado da bola. A Arábia está com tudo nessa janela, e o brasileiro Firmino pode ser o próximo jogador do Al-Ali, o clube avança na negociação com o brasileiro que está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Liverpool. Juri Intimberdo Ajax deve chegar ao arsenal nessa janela, o zagueiro já acertou os termos pessoais com o clube londrino que agora negocia a taxa de transferência, o clube já contratou o Havertis e vem se reforçando bem. A Spilicueta tem um acordo com o Chelsea para sua rescisão contratual, o lateral tem um acordo com a Inter de Milão e deve ir para a Itália logo logo. Ele é mais um jogador a deixar o Chelsea nesta janela que está fazendo uma reformulação no elenco. A Inter também fechou com o atacante Marcos Churran, vencendo a corrida contra o Milan. O atacante estava em disputa desde que ficou livre no mercado, quando acabou seu contrato com o Borussia Mönchengladbach. Quando Ogbier é o novo reforço do Olympique de Mausseio, o volante deixa o Atlético de Madrid e vai ao time francês. A transferência custará por volta de 7 milhões de euros. O Bayern de Munique teve uma oferta de 70 milhões de euros recusada pelo Tottenham por Harry Kane. O clube busca um atacante central, mas o Tottenham não vai liberar o inglês por esse valor. É estimado que o clube queira 100 milhões de euros, mesmo Harry Kane no último ano de contrato. Já o United deve se reunir com o Chelsea nas próximas horas para negociar a transferência de Mason Mount. O inglês deseja se transferir para o United que tenta baixar o preço do jogador, vamos ver o que acontece. E a corrida por The Clan High se continua. O City teve uma proposta de 90 milhões de euros recusada pelo West Ham, que espera 100 milhões de euros pelo volante inglês. Já o Arsenal deve enviar uma terceira proposta que pode chegar perto disso. Estamos de olho no andamento. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!